Que caiu na tarde dessa sexta-feira, perto de uma cachoeira na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais, estavam a cantora Marília Mendonça, o tio e assessor da artista Abiciele Silveira, o piloto Geraldo Martins, o copiloto do avião Tarcísio Pessoa e o produtor da artista Henrique Ribeiro. Todos morreram no acidente. Antes de trabalhar com Marília, Henrique Bahia, como era conhecido, foi produtor de Cristiano Araújo, cantor sertanejo, que morreu após acidente de carro em 2015. Henrique acompanhava Cristiano na ocasião, mas estava no ônibus com a banda. A cantora viajava para fazer um show em Caratinga com expectativas de público de mais de 5 mil pessoas. Antes de embarcar, Marília postou um vídeo nas redes sociais na aeronave. A cantora estava animada com o retorno dos shows e já tinha agenda para o mês inteiro. Aos 26 anos, Marília Mendonça deixa um bebê, que irá completar dois anos de vida no próximo mês. O pequeno Léo, como a cantora chamava o filho, no momento do acidente estava com o pai, o também cantor Murilo Rufi, que compartilhou um vídeo nas redes sociais uma hora antes do acidente, brincando com o filho. A artista era um dos nomes mais populares do sertanejo no país. As músicas de Marília Mendonça arrebataram o Brasil, com letras e melodias intensas e românticas. A conhecida Sofrência. Ela liderou uma reviravolta feminina no gênero musical sertanejo, que impôs mulheres como protagonistas do estilo, que até então era dominado praticamente por homens. A partir de 2016, ganhou força o chamado feminismo. Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis, Goiás, em 22 de julho de 1995, e morava atualmente na capital goiânia. Entre os seus grandes sucessos, que a colocaram como uma das cantoras mais ouvidas do país, estão em Fiel, que é cantado na sofrência por todo o país. O último show de Marília Mendonça aqui na Paraíba foi em janeiro de 2019, na Festa da Luz em Guarabira, onde nossa equipe aqui da Rede Tambaú de Comunicação fez uma transmissão do evento para todo o estado. Dentre os cantores que fizeram live durante a pandemia, a Rainha da Sofrência teve recorde de público. Foram mais de 3 milhões de visualizações simultâneas. Ela ganhou o título de live mais assistida do mundo. Você não vai mudar e é infiel Ai gente, não sei vocês, mas eu, enfim, como todo mundo, né, recebi a notícia, fiquei sem acreditar, já fui para a internet, já fiquei ouvindo o rádio. Enfim, ai a gente dorme. Quando a gente acorda, a gente não quer acreditar que é verdade. Não é assim que acontece. Quando a gente, enfim, tem um momento muito doído, tem um bar que sofre algo que nos abala, a gente não quer acreditar que aquilo está acontecendo. Então quando eu acordei hoje, vou contar até uma coisa muito pessoal minha, Quando eu acordei hoje, vocês sabem aquele equipamento, né, que a gente coloca para fazer, para a música de casa? Na Alexa. Eu disse, Alexa, bom dia. Ela disse, bom dia, meu bom dia hoje. É com o pensamento em Marília Mendonça, essa grande artista que infelizmente, olha gente, eu desaberei naquela hora. Eu não acredito que isso é verdade. E ai já vem todo aquele filme e é muito, muito forte, muito forte. Para nós, que somos ouvintes, que somos fãs, que somos admiradores, para a classe artística, então nem se fala. Nós estamos acompanhando aí, desde a confirmação dessa notícia, né, uma enxurrada aí de homenagens, né, de muitas pessoas que estão aí, nesse último momento, expressando, né, a dor que está sentindo. Essa foto, inclusive, que você vai ver, a gente vai colocar até em tela cheia, foi Elba Ramalho que postou essa foto. Essa foi uma das fotos mais postadas, né, na rede social de ontem para hoje. Elba Ramalho também fez esse post emocionada, colocando aí umas últimas palavras para exaltar a grande mulher, a grande pessoa, a grande artista, que era Marília Mendonça. A gente também separou aí outros artistas que colocaram também na rede social essa homenagem, ó. E esse daí é nosso querido Luan, Luan estilizado, né, que inclusive postou foto com ela, um dos muitos shows que eles compartilharam juntos. E passa também um filme, né, na cabeça do artista, ele que também precisa deixar a família em casa, sair para trabalhar, mas ele gosta, é a vida dele, mas acaba passando esse filme. Então, Luan também fez essa postagem. Outro forrozeiro também, que fez uma postagem na mesma rede social, ó, você está vendo aí Flávio José, né, nosso grande cantor de forró, mas um grande artista do nosso país, que também se sensibilizou muito com a partida de Marília, como artista, como mãe também. Então, Flávio José também postou, você vê que, inclusive, é a foto que a Elba postou, né, foi uma das fotos mais postadas na rede social, desde o momento em que foi confirmada a notícia. várias autoridades também, ó, olha que quem postou aí, fazendo um desabafo, né, e um comentário sobre a partida da Marília, foi o nosso governador João Azevedo, governador do estado da Paraíba, e transmite aí para todos os fãs, admiradores, também para os familiares, um pouco de força, né, para encarar aí esse momento tão difícil, com muitos sentimentos aí, então foram apenas algumas das pessoas, né, mas eu vi muita gente, gente simples, né, gente assim como eu, como você, que postou aí e fez questão de registrar o quanto que estava sentindo essa notícia. Ah, gente, eu quero até mostrar para vocês agora um dos momentos mais fortes, na minha opinião, dessas, dessa, ó, já tá, pode colocar na tela, Roberta Miranda, ela precisou, inclusive, de atendimento médico, quando foi confirmada a notícia da morte de Marília. Ela fez essa postagem nas redes sociais exatamente no momento em que ela soube da notícia. Olha como ela ficou. Meu Deus! Essa é a nossa vida hoje. Ai, meu Deus! É, porque eu ouro! Morreu todo mundo. Que coisa insúdida! Fica calma, gente! Ai, que horror, gente! Eu tô aqui parada no meio da rua, que eu não tenho coragem de dirigir! Ai, ai, ai! Eu não tô, não dá pra pegar o leque que você tá lá atrás. Calma, Roberta, calma! Serinha, eu vou levar o carro, mas ela não quer entregar a direção, ela tá em história. E tem que esperar mais... Roberta é muito verdadeira nas redes sociais, né? Não sei se você já segue ela no Instagram, mas ela é muito verdadeira nas redes sociais. E essa postagem dela era o que ela já compartilha. Ela compartilha o dia a dia dela, fala tudo. Então, ela tava ali, fazendo mesmo o que ela já sempre faz. Então, ela postou esse desabafo, ela tava acompanhada de uma outra pessoa, mas rapidamente os familiares que viram, né? O estado que ela ficou quando recebeu a confirmação da morte, ela precisou, inclusive, ser levada pra receber atendimento médico. E todo mundo até chegou a ficar bastante preocupado, né? Mas, graças a Deus, a informação é de que ela já tá em casa, né? Tá medicada, tá em casa. E extremamente abalada, assim como todos nós estamos, né? Principalmente a classe artística, né? Volto a dizer. Roberta, inclusive, é uma grande cantora que até trouxe pra nós um pouco do sertanejo lá atrás, né? Muitos anos atrás. Então, pra ela foi muito forte, de verdade. Pelo menos ela já tá em casa e acompanhando, assim como todos nós, esse momento de despedida. Doze e quarenta e oito, ó.